De que vale toda riqueza que eu tenho E não tem para mim nenhum valor De que vale ter um rio de dinheiro E me falta nessa vida um grande amor De que vale ter um rio de dinheiro E me falta nessa vida um grande amor De que vale anéis de ouro e brilhantes Muitos carros na garagem da mansão E a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna do amor e do coração Se a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna do amor e do coração Espero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim De que vale anéis de ouro e brilhantes Muitos carros na garagem da mansão E a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna do amor e do coração E a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna do amor e do coração Espero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim E é só ligar 32480894 Me contratar Ao vivo Meu amor é impossível Só até eu te beijar Seu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara que tem morto demais Se seu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que não tenho chance Falo que não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem E o homem foi a lua Porque eu não vou até você Sou parado aqui na rua E esperando só pra te dizer Aposto minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor tão profundo E queira, que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia, um dia Eu vou ter você Um dia, um dia Eu vou ter você Dizem que não tem chance Falo que não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Porque eu não vou até você Estou parado aqui na rua E esperando só pra te dizer Aposto minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor tão profundo E queira, que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia, um dia Eu vou ter você Um dia, um dia Eu vou ter você Vem arrochar Vem arrochar Juro que eu não esperava Essa sua atitude Quanto às vezes eu cheguei E disse amigo Me ajude Uma velha amizade Você destruiu num instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou Lindar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Com tantas mulheres no mundo Mas você achou Lindar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto Sou louco por ela E hoje você só me olha Com jeito desconfiado Já sabe que eu fiquei sabendo E estou muito magoado Uma velha amizade Você destruiu num instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou Lindar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Com tantas mulheres no mundo Mas você achou Lindar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Por ela Por ela Liga e contrate 32480894 É só falar Pro nosso grande empresário Pereira O que será que eu preciso fazer Pra você entender E eu te amo O que será que precisa acontecer Pra você entender Que eu te amo Te dei presentes mil declarações de amor Mas não adiantou O que fazer Eu faço tudo pra chamar sua atenção Você exorba minha louca paixão Só por prazer Pisa Pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa faz de mim o que quiser Humilha Humilha quem só quer te dar carinho E fica tão carente E fica tão carente E tão sozinho Humilha o homem que mais se quer O que será que eu preciso fazer Pra você entender E eu te amo O que será que precisa acontecer Pra você entender E eu te amo Te dei presentes mil declarações de amor Mas não adiantou Mas não adiantou Mas não adiantou O que fazer Eu faço tudo pra chamar sua atenção Você exorba minha louca paixão Só por prazer Vem comigo Pisa 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 nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa faz de mim o que quiser Humilha Humilha quem só quer te dar carinho Fica tão carente e tão sozinho Humilha o homem que mais se quer Os amigos me contaram E no barra encontraram Em completa embriaguez O mal dizendo a própria vida Confessou-se arrependida Um grande mal que me fez O remorso me consome Ao pronunciar meu nome Me concentram a chorar O que hoje compreendeu Amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Meu mundo caiu assim Mas confesso com branqueza Que uma profunda tristeza Deixou-se a bosta de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Sentiu-nos na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Minha revolta foi tanta Sentiu-nos na garganta De tristeza eu chorei O remorso me consome Ao pronunciar meu nome Se concentram a chorar O que hoje compreendeu E o amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Ao ver que tão de repente Meu mundo caiu assim Mas confesso com branqueza De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei De tristeza eu chorei Vem mais um Diga que já vai voltar Diga que não vou sofrer Não vou me acostumar A viver sem você Diga que é tudo mentira Nosso amor não acabou Meu coração é seu E eu sou todinho seu Ah, como eu te amo Te espero tanto Preciso ter você Vem, fica comigo Te dou abrigo Te dou abrigo No meu coração Vem, vem Vem, ouviu Diga que já vai voltar Diga que já vai voltar Diga que não vou sofrer Não vou me acostumar A viver sem você Diga que é tudo mentira O nosso amor O nosso amor não acabou E meu coração é seu E eu sou todinho seu Ah, como eu te amo Ah, como eu te amo Espero tanto Preciso ter você Vem, eu sou todinho Vem, fica comigo, te dou abrigo, no meu coração. Não consigo viver sem o teu amor, não existe sabor, na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída, amar, amar, sempre vou te amar, só teu amor supera tudo, é como um pássaro. Que voa, voa livre sem cessar, voa, voa, voa aqui como um pássaro. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar, voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar. Não consigo viver sem o teu amor, não existe sabor, na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída, amar, amar, sempre vou te amar, só teu amor supera tudo, é como um pássaro. Que voa, voa livre sem cessar, voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar. Vai voando pro infinito, lá no céu irá chegar, voa livre como um pássaro. Tá correndo perigo, perigo de te perder, meu grande amor. Todos meus sonhos não se acabou, ficar com você. Desse jeito não dá mais pra lhe ver A solidão entre o tempo irei sofrer Por esse amor Não liga pra mim, diz como está Se está longe, quando vai voltar Tá perto de mim Só quero você e mais alguém Só o teu amor é que me faz tão bem O mar é tão perigoso Liga pra mim, diz como está Se está longe, quando vai voltar Tá perto de mim Só quero você e mais alguém Só o teu amor me faz tão bem Amar é tão perigoso Te amou Alô Pereira, grande empresário Alô Aldo, aquele abraço Liga pra mim, diz como está Se está longe, quando vai voltar Tá perto de mim Só quero você e mais ninguém Só o teu amor é que me faz um bem O mar é tão perigoso Liga pra mim, diz como está Se está longe, quando vai voltar Tá perto de mim Só quero você e mais ninguém Só o teu amor é que me faz um bem O mar é tão perigoso Te amou Vem curtir Eleva no vocal E nasce nos teclados Somos os aderidos Vem apertar, ao vinho Nosso amor é ouro, joia rara de se ver Peço vai sonhos, coloridos com prazer Somos um desejo e a paixão, nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar Sua na pele, a música no ar Nós dois, nosso uninho, entrega o sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Ao entanto eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados com o peixe e o mar Somos altamente no chão Vamos tomar água e tesouro Nosso amor é forte, diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele, a música no ar Nós dois, nosso uninho, entrega o sabor de amar O nosso amor é sangue e coração Sonhos que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados com o peixe e o mar Somos altamente no chão Somos altamente no chão Vamos tomar água e tesouro no ar O nosso amor é forte, diamante Nosso amor é ouro O nosso amor é sangue e coração Sonhos que eu jamais quero acordar Sonhos que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados com o peixe e o mar Somos altamente no chão Som altamente no chão Sonhos que eu jamais quero acordar Nós dois, o seu amor é source O seu amor éaser, diamante Nossa amor é ouro Nosso amor é forte, a gente amante, nosso amor é o E eu pensei que nunca ia te perder Mas o que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranque do meu rosto é feito temporal É o fim que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver eu vou mudar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse lido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranque do meu rosto é feito temporal É o fim que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver eu vou mudar Sofrendo pela espera de te ver eu vou mudar E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver eu vou mudar Sofrendo pela espera de te ver eu vou mudar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse lido eu era tão feliz Eu preciso dar um jeito no meu coração Eu já não aguento mais tanta paixão Eu não posso mais ficar aqui Sozinho a te esperar Sem saber se um dia você vai voltar Sem saber se um dia você vai voltar Aonde você está Me diz que eu vou te buscar Preciso do seu amor Quero ver você olhar E sentir você me tocar E aquecer com seu calor Aonde você está Aonde você está Me diz que eu vou te buscar Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Quero ver você olhar E sentir você me tocar E aquecer com seu calor Vem apertar Ouviu Eu preciso dar um jeito no meu coração Eu já não aguento mais tanta paixão Eu não posso mais ficar aqui Eu não posso mais ficar aqui Sozinho a te esperar Sem saber se um dia você vai voltar Sem saber se um dia você vai voltar Aonde você está Aonde você está Me diz que eu vou te buscar Desse tudo o seu amor Desse tudo o seu amor Quero ver você olhar Quero ver você olhar E sentir você me tocar E aquecer com seu calor Aonde você está Aonde você está Aonde você está Me diz que eu vou te buscar Me diz que eu vou te buscar Desse tudo o seu amor Quero ver você olhar Desse tudo o seu amor Sente você me tocar Me aquecer com seu calor Me aquecer com seu calor Ao que vou Alô Santa Maria Só agora eu entendo Que você me deixou Eu andava tão distante De você e do seu amor Passa, olha pra nós dois E vê que não se acabou Vai sentir que entre nós Ainda existe um grande amor Vem ficar comigo Eu já não aguento mais a sombra Vem abrir a porta do meu coração Está cansada e quer deixar de amar Mais uma vez Vou pedindo pra você voltar pra mim Eu já não aguento mais viver assim Com essa angústia Tão distante de você Só agora eu entendo O que você me deixou Eu andava tão distante De você e do seu amor Passa, olha pra nós dois Passa, olha pra nós dois E vê que não se acabou Vai sentir que entre nós Ainda existe um grande amor Vem ficar comigo Vem ficar comigo Está cansada e quer deixar de amar Mais uma vez Mais uma vez Tô pedindo pra você voltar pra mim Eu já não suporto mais viver assim Eu já não suporto mais viver assim Vai ajudar as meninas E essa é pra quem gosta de arraxar E nesse clima você vai entrar Se arraxar pode até dançar sozinho Então agarradinho Agora vem Léozinho vai te ensinar Mexendo o corpo sem parar Assim desse jeito vou endoidar Não basta você saber rebolar Mexendo com Léo e Inaju Prepara, prepara, prepara E vem rebolar Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Se não aprender eu vou repetir E se prepara E vem assim Prepara, prepara, prepara Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Meus atendidos É a paixão E essa é pra quem gosta de arrochar E nesse clima você vai entrar Se arrochar pode até dançar sozinho Ou então agarradinho agora vem Eu vou te ensinar Mexendo o corpo sem parar Assim desse jeito vou endoidar Basta você saber rebolar Mexendo comigo assim Prepara, prepara, prepara E vem rebolar Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Oh filho Quero ficar nesse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Tomem essas saudades quando você se vai Quero esse amor de verdade, um grosso de fel Essa coisa incerta, esse amor de motel Passa bem minha vida, eu quero bem mais Eu quero dormir com você, te chamar de manhã E na frente dela vou te tratar como irmã Vou dizer pra essa outra, eu amo você Eu quero sair por aí, te chamando de amigo Quando na verdade você é minha vida, ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida É só ligar 3, 2, 4, 8, 0, 8, 9, 4, em vontade Quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Não quero esse lance de bola dividida Vem ficar comigo, você é minha vida Ah, 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 ah Música Viver sem você não tem sentido Viver sem você eu não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim É meu viver, mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem seus carinhos Quanta falta você me faz Do que imaginei Sei que um dia Sei que um dia Vou se terminar assim Em um adeus você levou Minha felicidade você não tem sentido Minha felicidade você deixou Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Valeu demais galera Tchau